E aí pessoal, preparado para mais um desafio Melius, eu estou aqui para fazer o primeiro tutorial aqui do canal. Eu vou contar para vocês como cuidar do vinil de vocês, seja ele novo, seja ele velho, eu vou contar para vocês até mesmo como lavar. Isso mesmo, você pode lavar seu vinil. E de bônus ainda vou falar para vocês sobre vitrolas. E para você que não conhece Melius, como é que é esse programa de cashback, eu vou falar um pouco no final desse vídeo. A sua Black Friday pode ser muito melhor com Melius. Além dos descontos, você recebe em dinheiro parte do valor das suas compras em mais de 1.600 lojas online. É só entrar, ativar, comprar e ganhar. E o melhor de tudo é que é de graça. Cadastre-se agora e aproveite. Olha só quem está aqui com a gente, a Tilda. Olha lá filha, proteção. Bem, como vocês já sabem, eu tenho uma cachorra chamada Madonna e uma gata chamada Tilda. E para quem tem vinil, isso pode ser um pesadelo. Compre capas protetoras. Essas capas de plástico, elas vendem em cebos e também vendem no mercado livre. Então é um pouco fácil de encontrar. E elas são muito baratas, então vale a pena comprar em grande quantidade. Porque quando você começa a colecionar vinil, meu amigo, não vai parar. Você precisa de uma escovinha. De preferência, uma escovinha de criança. Que ela é mais levinha, mais molinha e tal. Porque muita gente, eu também já cometi esse erro. Eu tirava com o meu dedo, pegava a agulhinha, tirava a poeira que tinha ali. Que essa poeira é super normal. Mas o real, você tem que tirar com cuidado. Porque pode sim estragar a sua agulha. Outra dica muito importante é que você tem que ter um paninho que possa tirar a estática ali do seu disco. A função de microfibra. Toda vez que você tirar o seu vinil e antes de colocar na vitrola, faça esse pano pra tirar a estática. Ou seja, pra não ficar acumulando pelo e poeira no momento que você vai colocar na sua vitrola. Eu tenho quase certeza que grande parte de vocês deve consumir vinil de cebos. E esses vinils, normalmente, eles vêm sujos com poeira ou até mesmo, às vezes, fungo. Isso é normal, isso é natural. Ainda mais a gente que, enfim, tá aí caçando, entendeu? É praticamente uma Lara Croft de vinil. Tem alguns cebos que já entregam vinil limpo e muitos deles não. Por isso que eles são baratos. Você tem que ter uma esponja daquela. Pode ser a larinjinha que a gente usa em casa mesmo. Você tem que usar um sabão neutro, justamente pra não prejudicar nada ali do seu vinil. E tem que ter muito cuidado ali com o adesivo que vem no meio do vinil. De preferência, não molhe ele. Mas se molhar, aconteceu comigo? Aconteceu. Você vai fazer a limpeza como se estivesse lendo o vinil mesmo. Com as linhas ali das músicas. Não de dentro pra fora ou de fora pra dentro. Faça ali o circulozinho bonitinho do amor. Depois dessa limpeza com água e sabão, você tem que colocar pra secar esse vinil. E você tem que colocar ele na sombra. Não coloque no sol, porque ele pode danificar. O sol pode danificar. Ainda mais aqui na minha cidade. Hell now. Agora eu vou responder pra vocês que já me perguntaram, Rafa, qual vitrola eu compro? Eu compro a Crossley? Eu posso comprar essa da Imaginário? É o seguinte, eu vou falar na humildade pra vocês. A minha primeira vitrola foi uma Crossley. Aquela maletinha era um pouquinho maior do que essa que tá sendo comercializada hoje. E ela ficou comigo por dois anos. E foi muito legal ter ela. Mas eu reconhecia que o peso ali da agulha era muito pro vinil. E isso sim pode estragar o seu vinil. O que a gente fez na época foi colocar um peso no bracinho dela, pra ela não pesar tanto em cima do vinil. Ela subia um pouco mais. E trocou a agulha, colocou uma agulha de cristal, porque ela era fina. Mas são uma das agulhas melhores que duram pro resto da vida. Depois de um tempo eu toquei pra Gemini CT2000. E é uma vitrola profissional, só que ela precisa de um amplificador. Ou seja, não sai som direto dela. Tem Cebos que você pode comprar na sua cidade. Você pode comprar no Mercado Livre. Mas tem uma oportunidade muito interessante, que agora a gente vai falar do Melios. O Melios é um serviço que você vai entrar gratuitamente. Você se cadastra com seu telefone e tudo mais. E você vai comprar em determinadas lojas. Seja ela submarino, lojas americanas. Cara, são mais de 1.600 lojas online. E com certeza deve ter alguma na sua cidade. Quando você compra ali na loja, você pode dar um código, se for online. E se for pessoalmente, você dá só seu número de telefone. Que funcionou comigo, inclusive. Já vai pro seu cadastro imediato uma porcentagem da sua compra nessa loja. Só que essa porcentagem, querido, vem dinheiro. E eu tenho quase certeza que algumas dessas lojas aí devem ter vitrola pra vender. Então, termina de assistir esse vídeo e vai lá caçar. Agora vem o meu apelo político, social. Mentira, mais social e amoroso pra vocês. Se você gostou desse vídeo e você tá assistindo ele até o dia 21 de novembro de 2018, até as 3 da tarde, horário de Brasília, você tem que ir agora no site da Melios, que tá aqui na descrição desse vídeo, pra votar em mim. Nesse vídeo, vai lá. Você vai acessar o link. Você vai clicar lá, clicar embaixo desse vídeo sobre tutorial e vai votar em mim. Eu conto muito com esse voto, porque esse voto, pra mim, pode possibilitar ao canal crescer e a gente vencer esse desafio. Melios, eu conto com vocês. Mas sabe o que é melhor? A partir do momento que você se cadastra e vota em mim, você já tá concorrendo a um iPhone X. Dá uma curtida nesse vídeo, conta com o seu apoio pro crescimento desse canal e se inscreve aí, porque teremos mais tutoriais no futuro e muito mais conversas sobre música pop e música que toca a nossa alma. É isso. Até mais.